Artistas musicais podem ser tratados como marcas? Qual a importância das roupas, dos videoclipes e até das coreografias nas redes sociais? As estratégias de marketing e o planejamento da identidade visual dos cantores gera identificação com o público e cria tendências. Tanto no mundo físico quanto no virtual, a variedade de produtos e experiências aquece o mercado da música. A indústria fonográfica vende muito mais que apenas músicas. Para fazer sucesso, um artista deve se conectar com o público, criando um grupo de fãs que não só ouve as canções, mas também se identifica com elas. E esse processo é muitas vezes pensado por profissionais que orientam a carreira dos artistas. É muito trabalho e é um trabalho de muita responsabilidade, porque você está construindo e gerindo uma carreira, uma imagem pública. A grande definição de como vai ser aquilo com certeza vai do artista e do empresário, porque o artista está sempre trocando com o empresário sobre o que ele quer construir, aonde ele quer chegar, o que ele quer transmitir com aquela identidade visual. A gente cria o planejamento estratégico desse lançamento com todas as ações que a gente vai propor. Ações para as redes sociais, às vezes ações offline, e aí a gente apresenta esse plano para o artista, aí ele aprova, faz as adequações e tal, e aí a gente passa para a criação de conteúdo. Você vai lançar um disco. É um novo período naquela carreira. Então, a partir de agora, como é a nossa comunicação? Você vai pensar toda essa parte de redes sociais, que é muito importante sobre a visibilidade. Então, o que você está querendo dizer através desse trabalho? Não é só a música, né? Quais são as suas escolhas estéticas? A diretora de arte que escolheu essa cor para a campanha do Chegamos Sozinhos em Casa, da Thuyo, escolheu porque o azul, ele foi uma cor que demorou para ser reconhecida. Então, antigamente, as pessoas chamavam o azul, tipo, de verde, de outra coisa que não era azul. E aí isso tem tudo a ver com artistas pretos, trazendo uma nova linguagem ali dentro da música. Pode ser que você não saiba dessa história sobre o azul e está tudo bem. Isso vai bater para você esteticamente. Está tudo certo. O figurino é um ponto muito importante de comunicação visual que traduz muito do que é a personalidade artística. Uma estética que foi definida, ela está em todos esses pontos de contato com o público. Com mais de 10 anos no mercado musical, a banda de rock alternativo Terno Rei se caracteriza por seu visual irreverente. No álbum Gêmeos, lançado recentemente, o grupo não perdeu a essência, mas passou a utilizar também estratégias de marketing digital. Muito legal, viagem sem fim, da boca no ouvido e da cabeça na lua. A gente é bem urbano, né? Todo mundo aqui de São Paulo e tal. Acho que as letras do Ali falam bastante sobre a temática da cidade. Para a capa do álbum, a gente fez ensaio de foto a gente. Ficava uma coisa muito boyband, assim, Backstreet Boys. Aí a gente teve essa ideia de, tipo, fazer uma coisa mais borrada, uma influência mais shoegaze, assim. Mas, no geral, como que acontece o desdobramento estético? Tem as letras, tal, o mood da música. E aí a gente vai pensando depois, assim. Tipo, difícil. Mano, já é uma música mais dark. Aí a gente começou a pegar um monte de referência dos clipes, sei lá, das antigas, assim, dos anos 90. Que era mais tenso, mais cabreirinho, assim, que combinava com o mood da música. E aí vai desdobrando, vai desenrolando as ideias. Esse dia do Solidão de Volta, por exemplo, a gente tinha um show à noite no centro. Tipo, velho, acompanha a gente, fica o dia inteiro com a gente no centro e acaba no show. Então, são coisas do dia a dia, tipo, de onde a gente está inserido mesmo, sabe? Existia música independente? Sim, existia. Mas de uma forma muito menor do que comparado a hoje. As redes sociais são uma ferramenta para o artista trabalhar o marketing dele. Depois que a gente fechou com a B mais K, que é essa agência para o lançamento, tá rolando uma movimentação braba, assim, muito por causa deles. Que no começo a gente até estranhou, porque era uma coisa que a gente não fazia. Se não tinha nada para postar, a gente simplesmente não postava. Hoje em dia tem, tipo, um roteirinho, então eles estão sempre pensando em coisas. Mas rola, tipo, dá resultado, dá muito resultado. É, por exemplo, a gente jamais, tipo, a gente é mais velho, tem tiktok, tá ligado? Aí eles puxaram, eles que vieram, não, tem que ter, tem que ter, tem que ter a gente. Beleza, então vai, vamos aí. Mano, a gente não fez nada, foi no orgânico mesmo. É, foi orgânico, que é o melhor jeito na real, tipo, boca a boca quando ele rola é forte, assim. E a gente sente, tipo, nos shows vem muita gente depois, assim, para falar com a banda. Tipo, ó, eu que apresentei para eles, tá ligado? Galera, engaje. O quão mais pessoal você consegue ser do seu público? Então é uma lógica ao contrário, sabe? Eu acho que muitas vezes o músico iniciante, ele pensa que ele vai lançar o clipe ou vai lançar a música e vai fazer sucesso. E muitas vezes ele pode pesquisar sobre que tipo de música é melhor que ele lança para que ele tenha resultados melhores. E ele vai pesquisar isso com o público dele, porque é de uma base pequena de fãs que você vai curando a bolha e crescendo e crescendo. Você já vai sendo levado ali desde o início com uma segurança um pouco maior do que caminho trilhar, né?